Tá louco! Eles vão ficar ao mesmo tempo! Ô louco! Eles vão ficar ao mesmo tempo! Deixou a bola cair, não deixou a bola tocar na gama. Olha lá, Terence, Caldezane, de fora da área, riscou! Bateu muito bem e o Paulo Vítor encaixou. Naquela hora que a bola tava descendo eu fiquei pensando quem é que vai batê-lo? De esquerda ou direita na mesma bola.